Fala meus dublos seguidores, estou passando aqui bem rapidinho, só para dizer a vocês que o nosso sorteio está marcado, dia 7 de agosto, às 20 horas. Mas Edu, que sorteio é esse que eu não estou sabendo? Eu e a One X Bet estamos fazendo um sorteio, vamos sortear 3 prêmios em dinheiro, isso mesmo. Mas você só tem até o dia 6 de agosto, sexta-feira, para participar, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um vídeo tutorial explicando direitinho como você faz para participar, ok? Espero vocês, agora vamos ouvir! Eita fuleiragem, confira a resenha dos jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil. Tá ruim para quem perdeu. Pois eu acho que eles vão meter uma cipuada no jogo de volta e ainda vão se classificar. Tá doido, é? Começando com Vitória e Grêmio, cruzamento na área. O mesmo caba que pisou no rabo do gato se levantou e mandou para a rede, Ricardinho. Agora foi uma lezeira do Vitória, João. Grêmio recupera e faz 2x0 com Léo Pereira. E para fechar a lenhada, um ataque ligeiro pela direita. Passa para Luiz Fernando que deixa o goleiro deslizando no chão e gol de Diogo Barbosa. É, o leão da barra apanhou mais que macaco para conhecer dinheiro. Criciúma e Fluminense. Era uma confusão danada que ninguém sabia quem fazia gol aonde, até que sobrou para Igor e ele disse Eu vou chutar e pronto. Mas ele chutou para o gol certo. 1x0 Criciúma. Segundo tempo, Criciúma no ataque. Jogador é derrubado na área e o jogo seguiu. Mas o Vá chamou o juizão e deu pênalti. Felipe Matheus na categoria. Fez 2x0 Criciúma. Fluminense estava se complicando. Até que acharam pênalti lá no segundo pau, na cara do juiz. Abel Hernandes manda para o fundo da rede e fica nisso. 2x1. O tricolor cavoeiro joga pelo empate. Estão dizendo aqui que já teve o segundo jogo, Chico. Mas a gente só vai mostrar no outro vídeo. Agora vamos de atleticada. Paranaense contra Goianiense. Baralhas abro para cá para Goianiense, Chico. Ele deu uma embaralhada e mandou para a rede. Aide! O empate do Paranaense. Cruzamento na área e muleirada nela. 1x1 com Matheus Babi. E a virada veio com outra muleira, Christian. E acabou 2x1. E o Goianiense vai ter que ganhar em casa, Chico. Agora é a vez do galo cantar. Hulk pinga na área. Hulk pinga. Cruzamento rasteirinho. E Zaraxo faz 1x0 em cima do Bahia. Tinha que ter o dele. Hulk recebe, entra na área e chuta. Hulk chuta. E fica nisso. 2x0 galo. Ô João, galo e Bahia vão jogar três vezes um atrás do outro. Quase isso, Chico. Brasileirão e Copa do Brasil junto. Afi Maria, coitado do Bahia. Aqui foi uma cipuada. Santos e Juazeirense. E o Peixe já abre o placar com o Mattson. E esse zagueiro que deu uma de goleiro. E no rebote... O Bodinho apareceu, mas não teve jeito. 2x0 Santos com Lucas Braga. O terceiro foi facinho e facinho. É, estava fácil mesmo para o Peixe, Chico. Mas esse gol tinha sido anulado. Aí só depois que o Vax chamou é que ele confirmou. Ainda teve tempo para mais um. Carlos Sanches termina a peia. Vixe, João. Agora que eu reparei que na Copa do Brasil tem três times da Bahia. Parabéns para os baianos. É, mas juntando tudo levaram nove gols e não fizeram nenhum. Aí é, Guamacho. No Morumbi, São Paulo e Vasco. E para variar, gol no Vasco. Rigoni mata bonito e faz 1x0 o Tricolor. Cobrança de escanteio e Pablo faz de moleira. 2x0 São Paulo. Ei, Laiá. Alegria de Vascaíno dura pouco mesmo. Agora é a vez de Fortaleza e CRB. CRB abre o placar, mas o juiz anula. Danado de tanto gol anulado, João. E o danado é que foram tudo marcados errados. O juiz confirma o gol. Ei, Laiá. Bola na área e o Eliton Paulista é derrubado. Pênalti. Ele mesmo vai para a bola, bate e empata o jogo. 1x1. Agora um lance curioso. A zaga do CRB afasta errado e pica a chuchuta, mas a bola bate na mão do jogador dentro da área. Pênalti de novo. E o carequinha de novo. O Eliton Paulista vira a pelada. 2x1 o Leão e joga pelo empate. Fortaleza velha e está perturbando mais que zoada de Muriçoca. Eita que essa foi a pé mais esperada, Chipó. Flamengo e ABC. Diego sai costurando mais que máquina cinja. E toca errado, mas a bola vai parar nos pés de Arrascaeta. Eita. Eita, eita, eita. Agora foi a vez de Gabi Pouca. O carequinha mandou para ele e ele não perdoa. E a porteira está aberta. E tinha que ter o dele também, João. BH recebe na área. Faz uma tabelinha e manda para o fundo da rede. 3x0. O ABC já estava tontim, tontim. Olha esse lance, Chicó. Everton Ribeiro dá uma deixadinha. Arrascaeta cruza e Gabi faz mais um. Virou passeio. Segundo tempo começou e a chibatada continuou. Dessa vez Donato fez contra. Mas se ele não faz, Pedro Queixada já estava ali para empurrar para a rede. Era mesmo, ele já estava esperando. 5x0. E para fechar a conta, o cara que está brilhando mais que catarro em azulejo. Michael Perninha nervosa. 6x0. É, a missão está quase impossível para o ABC, Chicó. Só sei que esses jogos de volta estão mais aguardados que a segunda dose da vacina. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro frescando com os times que nem sequer se classificaram para as oitavas da Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional.